A entrega de kits de irrigação, a Secretaria da Agricultura Familiar vai realizar hoje a entrega de 165 kits de irrigação para 10 municípios dos territórios da Chapada do Vale do Itaim e do Vale do Rio Guaribas. Investimento somado chega a 231 mil reais. Também serão assinados contratos do Programa de Alimentação Saudável para os municípios de Picos e Padre Marcos no valor de 185 mil reais. A entrega acontece daqui a pouco, às 9 horas, no Espaço Raízes do Brasil, lá na cidade de Picos e vai contar com a presença da Secretária da Agricultura Familiar, doutora Regiane Tavares, além da presença de parlamentares e demais autoridades. Os kits de irrigação foram adquiridos por meio de convênio da SAF com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e serão entregues ao todo para 10 municípios, 6 do território da Chapada do Vale do Itaim e outros 4 para os municípios do Vale do Rio Guaribas. Também vão ser assinados contratos do Programa de Alimentação Saudável para o município de Padre Marcos e uma assinatura de ordem de fornecimento do Paz para o município de Picos.